Música Ao longo desses 30 anos, a manhã, na verdade, acompanhou tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, se aprofundou sobre os problemas do Estado, as dificuldades que o Rio Grande do Sul teve ao longo desses 30 anos, e é bom lembrar, a revista Manhã, ela pôde acompanhar algo muito importante que aconteceu no Brasil e que teve influência no Rio Grande do Sul. E para nós falarmos em futuro do Rio Grande, nós não podemos deixar de analisar o que aconteceu ao longo desses 30 anos. Nós tivemos, por muito tempo, o Rio Grande do Sul sendo celeiro do Brasil, mas, com o passar do tempo, a nossa fronteira agrícola foi se esgotando. Esse esgotamento da fronteira agrícola do Rio Grande do Sul, que levou a que muitos gaúchos saíssem daqui e fossem aproveitar o conhecimento que adquiriram aqui na produção agrícola, na pecuária, para desenvolver outras regiões. Então, esta é uma diferença. A segunda diferença é que, ao desenvolvimento chegou nessas regiões, o Rio Grande do Sul começou a pagar um preço alto pela sua localização geográfica. Um Estado periférico. Um Estado que, para levar a sua produção para o centro, para o norte, para o nordeste, para o centro-oeste, tem um custo maior pela sua localização geográfica. Um Estado que paga muito mais para receber os insumos que precisa. Ao lado disso, o que aconteceu a partir de 1997? A partir de 1997, os Estados tinham uma lei de responsabilidade fiscal que não permitia novos endividamentos se o Estado estivesse no limite do seu endividamento. Então, nós passávamos a ter que pagar a dívida do passado e não ter como buscar novos financiamentos em cima de uma lei de responsabilidade fiscal que limitava esse poder de endividamento dos Estados. Então, a partir de 1997, o Rio Grande do Sul passou a ter também uma dificuldade maior, porque teve que pagar a dívida do passado e não pôde, por exemplo, no meu período de governo, fazer novos endividamentos pela lei de responsabilidade fiscal. Ao lado disso, a partir de 1997, nós tivemos a desoneração das exportações com a lei Candir. Pois a lei Candir, que na verdade o acordo feito no Congresso Nacional é que o governo devolveria, o governo federal devolveria 50% de tudo aquilo que os Estados tinham perdido ou perderiam de arrecadação em cima da desoneração das exportações, 50% ficava por conta dos Estados e 50% a União devolveria aos Estados. Ao longo dos anos, o máximo que a União devolveu para os Estados foi 17%. Muito distante dos 50% que tinha acordado. Eu cito esses movimentos porque, para se discutir o futuro do Rio Grande, nós não podemos também olhar para trás e achar que os problemas que nós temos surgiram por incompetências, por falta de ação em cima dessas dificuldades. O Mercosul se enfraquecendo, isto não trouxe benefícios para o Rio Grande do Sul. Quer dizer, o Rio Grande do Sul paga o preço de estar mal localizado para mandar seus produtos, aquilo que produz, para outros Estados da federação e não se beneficia de estar no coração do Mercosul. E que se tivéssemos um Mercosul forte, com certeza o Rio Grande do Sul teria um desenvolvimento muito maior. Temos que continuar discutindo questões como o pagamento daquilo que a União não pagou para o Rio Grande do Sul, os Estados que mais pagou pela desoneração das exportações com relação a essa não devolução da União, pela nossa vocação exportadora. Pois bem, temos que continuar discutindo o pacto federativo. Mas, ao lado disso, aquilo que foi o fator de alavancagem do desenvolvimento do Rio Grande do Sul, que é o agronegócio, tem que continuar sendo fortalecido. O esgotamento da fronteira agrícola aconteceu, outros Estados se beneficiam porque tem áreas cultiváveis a serem exploradas que o Rio Grande do Sul não tem mais, nós temos que trabalhar no aumento da produtividade. Ao lado disso, nós temos que continuar fortalecendo esse processo de diversificação, nós temos que atrair novos investimentos, fazendo com que o Estado demonstre, mais do que outros, ser receptivo àquele que quer investir no Rio Grande do Sul. Então, a diversificação da nossa matriz industrial, ela tem que continuar acontecendo e nós temos que, no futuro, sermos ainda mais eficientes na atração de investimentos. Mas, ao lado disso, a indústria tradicional, o polo metal mecânico que temos, a indústria coreiro calçadista, a indústria fumageira, elas têm que, cada vez mais, ser incentivadas a continuarem investindo no Rio Grande do Sul e, principalmente, elas ganharem na questão da inovação, das novas tecnologias, da qualidade do produto que produzimos, da marca Rio Grande do Sul que tem que estar em cada uma das nossas empresas. Aquilo que o Estado não tem condições de investir, ele tem que atrair iniciativa privada para fazer investimento em rodovias, em ferrovias, em hidrovias, em portos, em aeroportos, não tem outra alternativa. Nós vamos ter que trabalhar muito fortemente com as concessões, com a atração da iniciativa privada. Então, olhar para o futuro significa olhar para um Estado que precisa atrair mais o investimento privado ao lado do investimento estatal. O investimento estatal, mais fortemente em cima da educação, em cima e, principalmente, incentivando o ensino profissionalizante de nível técnico e o ensino fundamental, mas olhar para a educação, olhar para a segurança, olhar para a saúde, que são áreas prioritárias para o Estado. Nós temos 22 polos tecnológicos. Nós temos já uma integração entre universidade, empresa e Estado. Eu acho que o Rio Grande do Sul pode vir a ser um pequeno vale do silício dentro da América Latina. O Rio Grande do Sul tem condições de, no futuro, em cima daquilo que já fez, em cima daquilo que pode fazer, trabalhar muito mais fortemente na área de tecnologia de informação. Música 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 Música